Fred e Brutus, os irmãos Onça Pintada No episódio anterior, a mãe do Fred foi abocanhada por uma titanoboa Enquanto o Fred estava derrotando o sogro do Brutus E o filhote do Brutus, o Brutinhos, já está na sua fase adulta Ele viu o Fred matando seu avô E está treinando cada dia para derrotar o seu tio Fred junto com a sua mãe Ele está com sangue no olho Ele quer vingar a morte do seu avô e a morte do seu pai, Brutus Brutus está morto, o Fred não aguentou e o matou Mas ele não sabia que o seu herdeiro tinha ficado ali Mãe, está chegando a hora Eu acho que eu já estou pronto para acabar com meu tio Fred Está na hora, eu preciso matá-lo Eu vou fazer a vingança, pois ele matou meu pai Matou meu avôzinho e seu pai também E isso não pode ficar assim Mas mãe, eu não quero que você vá comigo Pois você pode estar correndo o perigo Eu mesmo vou sozinho Treinei esse tempo todo para derrotá-lo E por isso não quero que você venha comigo Filho, eu não vou deixar você lutar com o Fred sozinho Ele é seu tio, ele é mais velho que você E com certeza ele vai acabar com você, Brutus Ele não vai ter dó de você Não vá, Brutinhos, por favor Eu já perdi seu pai, já perdi seu avô Não quero perder você agora Não se preocupe mãe Eu treinei a minha vida inteira Para chegar esse momento E agora chegou a hora Eu irei acabar com o Fred De uma vez por todas Isso não pode ficar assim Eu vou derrotá-lo Agora mesmo É, no final das contas Eu fiquei sozinho Perdi meus pais Meu irmão Brutus Eu tive que eliminar Para fazer justiça E a minha mãe se foi Logo ela que estava do meu lado Que nós estávamos se reconciliando Nós estávamos de boa E aí vem aquela Aquela que está no boa E mata a minha mãe A minha vida inteira Só foi de sofrimentos Eu não aguento mais isso E aquele O único parente que eu tenho agora É o Brutuzinho E ele jamais vai querer ser meu amigo Pelo contrário Com certeza ele vai vir atrás de mim ainda Se ele tiver o mesmo sangue De seu pai Ele vai vir para querer fazer justiça contra mim Eu tenho certeza Mas Eu não posso fazer nada com o meu sobrinho Não mesmo Ele Eu não vou machucá-lo Pois ele não fez nada de ruim para mim Só que fez Foi o seu pai E o seu avô Eu quero Tentar ser seu amigo Pois ele é a única família que tem Agora E no momento em que o Fred estava bebendo água no lago Um terrível leão Estava à procura de alimento Para a sua família E avistou o Fred ali Uma onça Uma presa um pouco mais fraca do que ela Porém bem rápida Então O seu ataque Teria que ser Preciso E nesse mesmo momento O Brutozinho Se despediu da sua mãe E foi em busca da sua justiça Em busca Da vitória contra o Fred Ele queria Eliminá-lo de qualquer Forma Nem que isso custasse A sua própria Vida E então O Brutozinho Encontrou o seu tio Fred E deparou De frente E o leão Estava observando tudo Naquele momento Pois para ele Seria só mais uma presa Brutozinho O que você está fazendo aqui? O que você quer? Eu Quanto tempo que ele te vê E você já está adulto? Não acredito Você se parece muito com seu pai Só esperam Que não tenha a mesma natureza Olhe lá Como você fala Com meu pai Do meu pai Meu pai morreu Mas eu estou aqui Para vingá-lo Você matou meu pai Matou meu avô Você matou Eu nunca tive pai Na verdade Meu avô tentou ser E você me tirou dele Eu não acredito nisso E eu vou acabar com você Tio Fred Vou sim Eu vou te eliminar Brutozinho Eu não posso te atacar Mesmo se você Você não pode me atacar Nós somos uma família Eu sei que o que eu fiz com seu pai Para você foi errado Mas eu estava sofrendo muito E eu não quero te machucar Você agora É a única família que tenho Se você morrer Eu não vou ter mais ninguém Nesse mundo Eu vou ser sozinho Eu não quero ficar sofrendo Para o resto da minha vida Sozinho Por favor Brutozinho Vamos ser amigos Vamos se tornar Uma verdadeira família Por favor É o que todos querem A galerinha de casa Gosta de você Ela só não quer Que você se torne Uma criatura mal Igual o seu pai era Por favor Vamos Você é uma boa criatura Por favor Não Eu tenho que me vingar de você Isso não pode ficar assim Você matou meu pai Meu pai Que eu só vi Quando estava bebezinho E meu avô também Você matou Eu cresci esse tempo todo Com a minha mãe Sozinho Tive que aprender A caçar com a minha mãe Sozinho também Até hoje Tem algumas cicatrizes De algumas criaturas Que atacaram minha mãe E eu E eu tive que defendê-la Porque não tinha Uma onça macho Para nos defender E tudo por culpa sua Tio Fred Tudo por culpa sua Se você não tivesse Feito isso Nada de ruim Teria Acontecido Com a minha família Nós teríamos Ficado juntos Eu, meu pai E meu avô Os dois eram muito ligados E nada de ruim Teria acontecido Mas Brutozinho Epa Brutozinho Vem para trás de mim Calma Estou sentindo o cheiro De algum predador Brutozinho Vem para trás de mim Fica aqui Você acha que você Vai me enganar mesmo Tio Fred Você está querendo Fugir da briga Você não vai fugir Eu vou fazer Vingança contra você Não adianta Falar que ele está Sentindo o cheiro De nada Não adianta Brutozinho Venha para trás de mim Antes que o pior aconteça Estou com um mapa De sentimento Estou sentindo Que tem alguma criatura Aqui nos vigiando Eu estou sentindo O cheiro dela E ele Essa criatura Pelo jeito Não é Nenhuma oncinha Nenhum tigre Pelo cheiro Que estou sentindo Eu acho que é Um leão Você acha mesmo Que vai me assustar Com isso Tio Fred Você acha mesmo Não vai Eu não tenho medo De nada E outra Não estou sentindo No cheiro nenhum Então no momento Em que o Fred E o Brutozinho Estava discutindo O leão Decidiu Atacar Olha Uma oncinha Vou Não Deixa ele em paz Sai fora Seu leão daqui Deixa o Brutozinho Em paz Você não vai atacá-lo Deixa ele em paz Brutozinho Corra daqui Vai embora Brutozinho Não 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 Você não vai Não Não Tio Fred Ele pulou na minha frente Para me salvar Não Eu vou ajudá-lo Não Ele Ninguém nunca fez isso Por mim Vamos Tio Fred Até que ele Ai Não Ai Não Vamos Ai Não Você não vai matá-lo Ai Não Não Isso Ai Não Brutozinho Eu não sei o que está acontecendo Comigo Brutozinho Ai Estou tonto Tio Fred Não Tio Fred Fale comigo Tio Fred Por favor Fale comigo Por que Tio Fred Você pulou na frente Daquele Daquele leão Para me salvar Tio Fred Por que Fale Tio Fred Por favor Brutozinho Você É tudo que eu tenho Eu não tenho mais Família Estou muito ferido Ele acertou meu pescoço Eu estou sangrando muito Brutozinho Não sei se eu vou sobreviver Não sei Bruto Por favor Você era a única família Que eu tenho Eu não queria ver Perder mais ninguém Eu fiz isso Por que E naquele momento Em que o Fred Pulou na frente do leão Para levar a primeira Mordida no pescoço O Brutozinho Percebeu Que o seu tio Fred Não é uma má criatura Que o que ele fez Foi para salvá-lo E ele não era Uma criatura maligna Como ele pensava Que o Fred Só estava fazendo justiça E se defendendo Naquele momento O Fred Estava caído E muito ferido Sem saber Se iria sobreviver Tio Fred Por favor Por favor Se for inscrito Já se inscreva E se for inscrito Não se inscreva Ok Deixe o like E deixe a sua opinião Sobre esse vídeo Ok Então falou Até as próximas E fui E aí E aí E aí E aí